13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. A Rádio Vermelha, a TV Vermelha, marcou presença no 13º Congresso do PCdoB. O Palavra do Presidente tem uma edição especial. Renato Rabelo está aqui em nossos estúdios, direto do 13º Congresso. E vai conversar com você, internauta, comunista e comunista, sobre o que está acontecendo aqui e o que é que significa esse momento para todos os comunistas do Brasil. Renato, seja bem-vindo agora aqui, direto do 13º Congresso. Isso, a emoção é maior ainda. Renato, tivemos um debate muito intenso ontem já, os comunistas estão muito animados e preparados para a disputa. Como é que você está observando esse Congresso e o que é que ele significa para as lutas que se avizinham? É o que nós prevíamos, esse Congresso é uma demonstração do que é o partido hoje. expressa exatamente o debate, a definição de posições, de ideias que o partido vem adotando. Portanto, é um coroamento o Congresso. Ele reflete exatamente essa síntese. Muito entusiasmo, um espírito bastante alegre, comunicativo, como todo brasileiro. Esse é o nosso Congresso. Assim as delegações estrangeiras também estão vendo. Já é um Congresso, portanto, que o debate vai já avançado. Acredito que as nossas resoluções vão ter uma contribuição maior ainda por parte dos delegados. Isso é muito importante. Por isso que o nosso Congresso é um Congresso que caminha para uma grande vitória. Nós vamos realizar um ato político hoje, com a presença da Presidenta da República e vários amigos, aliados, que é um ponto alto também da realização do nosso Congresso. Mostrando, portanto, que é um partido cada vez mais com influência, com autoridade, diante dos aliados. Por isso que o Congresso, ele vai até sábado e acredito que já é um Congresso exitoso. Sábado, quando nós elegermos a direção nacional, o nosso comitê central, aí vai ser apoteose. Ou seja, é um Congresso, portanto, que tem tudo para a gente se transformar cada vez mais num partido querido, respeitado. E é isso que o povo brasileiro precisa. Renato, você ontem, em sua fala, destacou a conjuntura nacional e pontuou questões centrais para a nossa disputa, para a disputa do PCdoB, para o futuro. O que você pode destacar aqui, rapidamente, para os nossos internautas? Eu acho que o mais importante é que o PCdoB propõe, hoje, nosso país, diante das tarefas que são maiores. Nós compreendemos que nós avançamos e o Brasil hoje é um país diferente, é um outro país, mas os desafios ainda são maiores. É isso que nós temos dito. Há uma etapa nova que precisa se compreender com desafios econômicos, políticos e sociais. E o PCdoB tem defendido as reformas estruturais, reforma tributária, que é uma reforma muito importante, a reforma urbana, uma reforma muito importante, e, sobretudo, a reforma política, que nós temos batido por ela, e a reforma dos meios de comunicação também. Agora, tudo isso é necessário o quê? Uma aliança política forte, uma aliança política que tenha convicção do rumo, para onde seguir. Por isso que nós propomos, e essa é uma proposta política importante que o PCdoB faz nesse Congresso, de um campo de afinidade de esquerda, que a gente possa reunir todos aqueles que tenham como referência bandeiras de esquerda. partidos, lideranças, movimento social, centrais sindicais, e isso nós achamos que é necessário para que a gente dê esse passo maior adiante. Qual é a mensagem que você manda para os comunistas agora, nessa reta final, e nas lutas que a gente ainda vai enfrentar? A dizer que o partido está muito mais preparado, esse Congresso demonstra isso, é um partido, portanto, que nessa nova situação, ele sai muito mais reforçado e com muito mais entusiasmo. Olha, o partido vai dar o que falar. A gente agradece, é um prazer ter você aqui, e esse palavra do presidente, mais do que especial, num momento que é de suma importância para os comunistas. É verdade, você é todo o Congresso do partido, é um marco, e esse é um grande marco para o nosso partido.